Olá, olá, meus queridos estudantes, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem. Eu sou a professora Daniele Cristini e vamos juntos trabalhar com componente curricular de matemática. Hoje falaremos um pouco sobre gráficos e tabelas. Nós vamos começar conhecendo aqui alguns tipos de gráficos. O primeiro gráfico que nós veremos é o gráfico de coluna. Então vamos ver algumas informações importantes. Os gráficos de coluna são muito usados para comparar quantidades. As colunas podem aparecer deitadas ou em pé, quando também são chamadas de barras. Seja de uma forma ou de outra, quanto maior o comprimento de uma coluna, maior o valor que representa. Então nós temos aqui um gráfico. Este gráfico, a primeira coisa que nós vamos olhar é o seu título. Então qual é o título deste gráfico? Países com maior extensão territorial. Só de olhar o comprimento desse, podemos dizer que a área da Rússia é muito maior que a área do Brasil e que os da China e Estados Unidos tem tamanhos parecidos. Como que nós vamos olhar isso? Através da nossa legenda. Perceba que a Rússia é a barra verde e o Brasil o amarelo. A barrinha verde, ela está mais alta. Então ela representa uma quantidade maior, um maior valor. Já o da China e dos Estados Unidos, elas estão o que? Próximas umas das outras. Então ela está ali a quase a mesma quantidade. O gráfico de barras. Então agora a diferença é que ele está deitado. Um gráfico de barras, ele ilustra comparação entre itens individuais. As categorias são organizadas na vertical e os valores na horizontal para enfocar valores de comparação. Então temos o nosso título aqui, países com maior extensão territorial. E aqui ele está agora deitado e vamos fazer uma comparação. Só de olhar mais uma vez, nós conseguimos perceber que essa barrinha verde, ela é a de maior quantidade, de maior valor. Ou seja, a Rússia, ela tem maior extensão territorial. E o Brasil, menor, pois ele está aqui representado na cor amarela. Gráficos de setores. Também é um gráfico muito conhecido. Costumamos ver esses gráficos em jornais, em telejornais. É muito comum em pesquisas que são feitas. Então vamos entender um pouquinho sobre esses gráficos de setores. Em um gráfico de setores, a soma dos valores dos setores em porcentagem deve sempre ser 100%. Isso quer dizer que qualquer que seja o número de fatias, devemos sempre conseguir uma pizza inteira quando juntarmos todos os seus pedaços. Quase todo mundo chama esse gráfico pelo apelido, ok? Esse é um apelido, não é nome. O apelido de gráfico de pizza. Esse é um tipo de gráfico muito bom para mostrar quantas são as partes que compõem um certo universo. E qual é a participação dessa parte no todo em porcentagem. Então tenho aqui dois gráficos de setores. Essa foi uma pesquisa feita com alunos da escola e 50 pessoas eram meninas ou mulheres e 50 eram meninos, eram homens. Então este gráfico aqui, ele está mostrando a quantidade de horas que cada uma dessas pessoas tiram do seu dia para estudar. Então no das meninas, 66% das meninas estudam de 6 a 8 horas por dia. 20% de 8 a 10 horas por dia. 14% de 4 a 6 horas por dia. Se eu somar essas porcentagens aqui, eu preciso ter o resultado de 100%, que é o meu todo, o meu total. Por isso, se fala em somar os pedaços, as fatias. E tem este apelido por lembrar mesmo uma pizza. Nós vamos organizar agora dados em tabelas, ok? Então nós temos aqui um quadro e este quadro vai servir como pesquisa para nós, como os nossos dados de pesquisa. Ele é um, são dados fictícios, ok? E nós vamos agora averiguar em uma sala os animais de estimação preferidos das crianças ou o que eles têm. Então nós temos aqui o Alec, Téo, Eloá e Bia. Cada um deles possui animais de estimação. Então, primeira coisa, pesquisa de dados, que é a pergunta, olhar a quantidade, os valores. Nós também iremos olhar a quantidade de linhas para formar a nossa tabela, a quantidade de colunas e células. O que são as células? São as informações, ou seja, os dados que nós estamos adquirindo. Então, nesse quadro aqui, nós fizemos a anotação dos animais de estimação que essas crianças têm. Nós temos aqui o Alec, que possui quantos gatos? Três gatos. O Téo, três cachorros. A Eloá, um gato, dois cachorros. E a Bia, um peixe. E nós vamos organizar agora em uma tabela. Tendo feito aqui a parte da minha tabela, nós vamos colocar o título. Qual é o título? Animais de estimação da turma A, porque nós estamos fazendo essa pesquisa na turma A, ok? Vamos separar as nossas células, então, as nossas colunas, as nossas linhas, para colocar, então, as nossas informações. Separei a minha coluna, separei as minhas linhas. Agora, vou acrescentar os dados dentro da minha tabela. Quais são os animais que foram pesquisados? O gato, o cachorro e o peixe. E agora, vamos colocar a quantidade de animais que aparecem neste quadro para nós. O gato foi um, dois, três e quatro. Então, ao todo, somando aqui, quem tem gato nessa turma A, foram quatro crianças. Três do Alec e uma da Eloá. E o cachorro, vamos contar? Um, dois, três, quatro e cinco. Então, para o cachorro, nós teremos o valor de cinco. Ele apareceu cinco vezes. E o peixe, apenas uma criança tem como animal de estimação. Então, nós organizamos essas informações, esses dados que nós obtivemos em uma sala, certo? Que são fictícios. E colocamos em uma tabela. Agora, nós vamos ver um pouquinho sobre ler e interpretar gráficos de barra. A primeira coisa que nós precisamos, mais uma vez, é o quê? São os dados. Eu preciso fazer a minha pesquisa. O que eu irei colocar no meu gráfico? Ou o que aquele gráfico está mostrando para mim, certo? Então, o primeiro são os dados. Após nós olharmos os dados, nós vamos, então, formular o nosso gráfico, que é igual a organizar esses dados que eu encontrei. Toda essa informação, a quantidade, os números, deverão ser organizados. Nós faremos agora a pesquisa sobre os animais de estimação da turma B. Então, diferente da turma A. Essa será a turma B. Nessa turma, nós iremos pesquisar 10 pessoas. 10 pessoas irão responder para nós uma enquete a respeito dos animais de estimação. Então, colocamos o gato. Colocamos 10 pessoas foram para o gato. Nessa turma, 10 pessoas disseram que possuem o gato ou que preferem o gato. 20 pessoas disseram que o cachorro. E 5 pessoas, o peixe. Coitado, né? O peixe só ficando com menos quantidade aqui, tanto na turma A quanto na turma B. Então, nessa turma aqui, nós tivemos um total de 35 pessoas que foram pesquisadas, foram perguntadas, participaram dessa enquete a respeito dos animais de estimação, certo? Então, coloquei os meus dados, coloquei aqui a minha pesquisa, agora nós vamos organizar. A primeira coisa que nós precisamos organizar agora vai ser o quê? A minha linha, a minha coluna, uma na vertical e outra na horizontal. E nessas linhas, nós colocaremos essas informações que foram pesquisadas na turma B. Primeira coisa que colocaremos, a quantidade de pessoas. Nós tivemos aqui, até o máximo que nós vimos foram 20, o maior número que aparece, não é? Então, nós vamos colocar aqui, nessa primeira linha, a nossa linha na vertical, de 0 e vou subir já para o 5. Ou seja, cada barrinha minha, para cada barrinha, eu vou acrescentar 5 pessoas que foram pesquisadas. Então, 0, 5, 10, 15 e 20. Eu não vou passar de 20, por quê? Porque a nossa pesquisa aqui, olha, se vocês observarem, eu não vou precisar de um valor maior do que o 20. O maior que eu tenho são 20, certo? E pelo nosso espaço, nós vamos parar aqui no 20. Mas eu poderia continuar 25, 30, 35 e até a quantidade de pessoas necessárias e que foram pesquisadas. Já na minha outra linha, que está na horizontal, nós vamos colocar os animais de estimação. Quais foram esses animais de estimação? O gato, o cachorro e o peixe. Então, coloquei parte dos meus dados. A quantidade de pessoas e quais são os meus animais de estimação. Tendo feito isso, agora nós vamos construir aqui as nossas barras, certo? As nossas colunas. Ele pode estar deitado. Deitado ele vai ser barra e em pé ele vai ser coluna. Então, vamos colocar aqui as nossas colunas. O gato foram 10 pessoas. Então, significa que eu só posso ir até o número 10. Eu não posso passar aqui da quantidade de pessoas 10. O cachorro, foram 20 pessoas. Então, eu vou até o 20. E o peixe, nós vamos até o número 5, porque foram 5 pessoas. Ok, até aqui tudo bem, mas nós não acabamos. Qual é o título desse gráfico que nós estamos desenhando, estamos fazendo? O título é animais de estimação da turma B. Então, eu preciso colocar o título. Após colocar o título, eu preciso fazer o colorido. Então, eu selecionei aqui para o gato a cor azul, para o cachorro a cor amarela, para o peixe a cor roxa. Certo? Então, vamos relembrar o que nós já colocamos. Olha, colocamos a quantidade de pessoas, certo? Quantidade de pessoas. Fomos aqui até o número 20, que está na nossa linha vertical. Colocamos os animais que foram pesquisados. Colocamos aqui, então, as nossas colunas com as cores selecionadas e até a quantidade desejada. Não ultrapassando ali esse limite. Na linha de baixo, então, os nossos animais de estimação. Está faltando uma coisa aqui importantíssima. Quem sabe me dizer? Conseguiram lembrar? Uma pessoa que não fez essa pesquisa, que não foi lá dentro da sala de aula procurar esses dados. Como ela vai entender este gráfico? Ela vai olhar na legenda. Então, além dela olhar a fonte, o que é a fonte? De onde foi tirado os dados? Neste caso aqui, os nossos dados foram retirados da turma B, certo? Lembrando que são dados fictícios, não são reais. Mas, para uma pessoa, se ela estivesse vendo este gráfico nosso em um jornal, em uma revista ou em um cartaz, ela ainda iria precisar de uma informação muito importante aqui, que é a nossa legenda. Então, na cor azul, eu selecionei para o... Vamos escrever a legenda? O gato. Significa que quem está ali naquela parte azul tem gato. O amarelo. Quem está aqui, as pessoas que foram pesquisadas que estão no amarelo, significa que tem cachorro. E as pessoas que estão aqui no roxo, significa que tem peixe. Agora sim, o nosso gráfico está pronto. Colocamos todas as informações, colocamos o título, a fonte e ainda a nossa legenda. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido. Se ficou alguma dúvida, assista essa aula novamente no nosso canal do YouTube. Para acessar as nossas atividades na plataforma SMEDGV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Acesse nossas redes sociais. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.